Hello pessoas, tudo bem com vocês? Na nossa análise do vídeo de hoje, vamos ter um caso polêmico, triste, às vezes não muito, nem eu entendi até agora o que tá acontecendo. Mas antes de começar, não esqueça de inscrever-se no canal, dar aquele joinha e compartilhar com seus amiguinhos. Hoje nós seremos teletransportados para Nova Mutum, uma cidade no interior do Mato Grosso, onde uma família foi pedir apoio da televisão local para localizar um parente desaparecido. O olhar triste mostra o quanto o coração de pai está apertado. Desculpa gente, eu não sei se fui para compor o cenário, ou se já existe na casa, mas assim, esses travesseiros, que parecem ser da turma dos Chaves atrás deles, me tirou toda a atenção. Seu Valdeci está sem notícias do filho desde o dia 22 de janeiro. E não, se eu fizer alguma piadinha, alguma coisinha assim, não é porque eu não tenho coração, é porque você vai entender que rumo a história vai levar. Van Rallison Souza Vieira, de 23 anos, foi visto pela última vez no dia 22. Uma coisa que me chamou a atenção, além do nome dele, é que foi escrito com um R só, fica Van Rallison. Eu não entendo, quem souber me desligue aí as professoras de português. Quem teve o último contato com o rapaz foi a madrasta. Eu juro pra vocês que eu pensei que ela ia falar que quem teve o último contato com ele foi o garçom que passou do lado, mas, enfim, vamos ouvir o depoimento da madrasta. Ele foi no banco sozinho, sem eu também, quando eu cheguei. Ele já tinha resolvido o problema dele, tirado o dinheiro. Ele disse, não, Marta, eu não vou agora. Você pode ir, que eu vou no âmbito das 13. Eu não vou agora. Só falou assim. Aí eu digo, Van Rallison, seu pai não deixa você ficar. Ele, não, pode ir. E o pior que eu acabei acusando a madrasta dele quando vi a reportagem, porque madrasta já tem fama de que mata as princesas. Então eu fiquei pensativa. Segundo a família, a madrasta sempre acompanha o jovem devido ao seu estado de saúde. Ele luta contra a depressão. Infelizmente, gente, nessa área a gente não pode brincar, porque realmente é uma coisa séria. E realmente preocupa a família quando isso acontece, viu? Mas vamos continuar. Quanto que tu tirou e não me amostrou e só ponhou no bolso e saiu. Aí ele disse, Marta, eu não quero que tu me acompanhe. Aí ele foi pra caixa. A Marta, minha gente, deve ter memória fotográfica. Eu inveto essa memória dela, porque se perguntar quantas moscas, quantas baratas tinham no recinto, ela diz até os nomes. Com lágrimas nos olhos, o pai só quer uma coisa. O que eu quero é que alguém que sabe ou viu ele avisar pra gente. Com lágrimas nos olhos, o pai só quer uma coisa. Olha, já vi algumas mensagens na internet dizendo que tem lágrimas de outro lugar. Mas até então só conheço por aí também, tá? Devido a internet ser muito ruim, é a internet e a rádio, pega por segunda ali e não segura pra carregar um áudio, uma mensagem e não segura. Alô, GVT, tá na hora de fazer uma fibra ótica lá no interior, tá? Van Halisson é querido por todos, é carinhoso e prestativo. A falta de notícias apavora. E olha, gente, não é falando mal da repórter, que deve ser uma boa profissional. Mas ela faz umas perguntas assim que me deixa pensadinho, sabe? Vocês esperam encontrar ele e bem. Sim, a gente tem um Deus que a gente confia muito nele. Vocês esperam encontrar ele e bem. Não, a gente foi pra televisão com certeza pra poder te ver. Tá abençoando a vida dele e vai guiar ele pra que ele volte pra casa, eu acredito. Eu gosto assim, irmã, trabalhando com a fé. Porque vai acontecer, é só acreditar. O que eu tenho que dizer pra ele é pra ele voltar pra casa o mais rápido possível. Porque eu tô precisando dele em casa. Olha, eu não tenho certeza, mas esse eu tô precisando dele em casa, pode ser que Van Halisson fez isso pra poder fugir porque não queria trabalhar. Será que esse amor desse pai, na verdade, realmente é um amor? Ou só quer que ele volte pra trabalhar? Olha, muitas perguntas foram levantadas aqui. O senhor quer o seu filho de volta? Eu quero o maior possível, rápido mesmo, eu quero ele de volta pra mim. É o único que eu tenho que me acompanha, que mora comigo. Eu quero ele de volta. E ela faz outra pergunta muito interessante. Você quer o seu filho de volta? Não, moço, eu tô aqui na televisão porque assim, eu pretendo que ele continue sumido, então, né? Alguns dias atrás estávamos divulgando o desaparecimento de Van Halisson, que tinha sumido há oito dias no distrito de Rancho. Essa já é outra matéria que foi feita um pouquinho mais à frente, mostrando o desfecho da história. Então, hoje a polícia militar do distrito encontrou o jovem que está aqui ao meu lado. 10 dias sumido, tá com a mesma roupa de quando ele foi visto pela última vez pelas câmeras de gravação. Deve tá um cheiro assim, maravilhoso. Eu estava em Cuiabá, fui conhecer lá Cuiabá. E não falou pra nenhum familiar que estava indo pra lá? Não, não disse, eu não pude, né? Não quis falar, comentar sobre isso. É nesse momento que a gente percebe que tem algumas coisinhas estranhas ali, minuciosas. E a preocupação do pai, você também não ficou preocupado? Não. Que ele estaria preocupado? Não, isso daí eu não fiquei nem um pingo preocupado. Eu falei pra vocês que tinha alguma coisa aí. Na hora que ele falou. Ah, meu filho, a gente pensa em encontrar você, porque eu tô pensando em você em casa. Hum. Você é normal, já fez isso outras vezes? A pergunta saiu ali sem querer, mas eu acho que foi a melhor pergunta que eu ouvi hoje. Você é normal? Já fez isso outras vezes? Nesse momento, os pais e familiares chegando com o sentimento de alívio em ter a notícia que o filho foi encontrado com vida e nenhum machucado. Ainda bem que tu voltou sem nenhum machucado, porque os que vão fazer em você me fui de indicado. Tu vai ver. Com 10 dias, hoje estava com 10 dias que ele tinha saído de casa. Esse pobre meio estava me deixando louco. Até o serviço eu tinha abandonado já na procura dele. Estava nem dormindo direito, fiquei preocupado com o filho. Quando ela perguntou sobre a preocupação do pai, olha a olhadinha que o pai deu. E a risadinha que Ivan Halisson deu. Gente, tem alguma coisa escondida nessa história. Nossa, eu vou te falar a verdade. Eu vou te procurar uma coisa. Tu não tá mexendo com um negócio de droga não, né? Deus o livre. Não. Ainda bem que a entrevista tá acabando, porque tá ficando cada hora mais suspeito. Tem muita coisa acontecendo. Eu tenho certeza que tu, eu nunca vi tu colocando nenhum cigarro desse cigarro manso na tua boca. Pra tu te remexer com esse tipo de coisa. Nós vamos conversar muito direito. Chegamos ao fim da matéria, gente. Alguém que mora no Mato Grosso, se tiver alguma informação sobre Ivan Halisson e como ele tá hoje, ou o que aconteceu. Ou se ele fugiu de novo. Deixa nos comentários que eu quero saber. Deixa nos comentários também o próximo vídeo que tem que ser analisado, viu? Muito obrigado. Eu pensei que era só o Nordeste, gente. Mas tem lugar pior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.